Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer aquela listona muito marota de 17 títulos gratuitos NFTs que você pode jogar hoje mesmo. A ideia aqui é apresentar mensalmente todos aqueles jogos que eu acrescentei no portfólio, que eu trouxe já vídeo para o canal, e também fazer um update sobre alguns deles. Já que alguns, após um conhecimento geral e um pouquinho de jogatina, podem vir a cair ou até mesmo a subir, dependendo da forma como o projeto é levado. Então se você está procurando um jogo NFT gratuito, esse aqui com certeza tem que ser o seu primeiro vídeo a assistir, porque vai ter muita opção para você ver, talvez se divertir e até mesmo ganhar dinheiro. Bora então conferir a lista desse mês? Preparados? Então partiu! Então vamos lá, turma, a lista cresceu bastante, tá? Vocês podem ver aqui alguns títulos novos aqui que não apareciam no último vídeo. Mantive todos os outros para a gente reavaliar como eles estão hoje, tá? E fiz algumas considerações para ficar mais fácil aqui o ponderamento, tá? A primeira delas é que no meio aqui eu vou considerar aqueles jogos que dá para você jogar, mas não necessariamente você vai tirar dinheiro. E aqui não vale a pena jogar aqueles jogos que você pode jogar para se divertir, mas também não necessariamente você vai arrancar muito o dinheiro deles, tá? Então a única alteração é essa, o resto continua igual, aqui o primeiro é só para os top jogos, e aqui embaixo para aqueles que você tem que vazar. E vamos começar, tá? Falando do Blancos. O Blancos eu acho que, pelo menos até um bom tempo, ele vai continuar sendo aqui um jogo que vale a pena jogar. Porque ele tem uma gameplay bem divertida e quem gosta do gênero com certeza vale a pena. Aquelas pessoas que gostam de jogar Fall Guys, por exemplo, que jogam só por diversão, para jogar com os amigos ali, faz muito sentido migrar para o Blancos. Porque além de ter uma mecânica muito parecida e também ser divertido, você pode ganhar NFTs de acordo com as seasons vão progredindo. E aí por isso, eu acho que para os amantes do gênero, com certeza o Blancos vai sempre estar por aqui, tá? Eu já falei em outros vídeos que eu acho que o fato de não ter um token, eu não sei se atrapalha ou se ajuda, é difícil dizer isso, né? Principalmente porque hoje muitos games aí estão morrendo, a moeda chegando a zero ali, e uma galera não sabe mais o que fazer. Mas independente disso, o Blancos, dentro do que a gente tem de opção hoje, continua sendo um jogo relevante sim. Eu acho que todas aquelas pessoas que jogam por diversão, né? Eu sei que muitos que migraram para o mundo de NFTs pensam na rentabilidade, tem que pensar mesmo, porque essa é a proposta. Mas a gente nunca pode esquecer que estamos falando de jogos. E jogos tem que ser divertidos, eu acho que o Blancos faz isso. Chain Guardians, eu não vou comentar, cara. Foge. Já falei no último vídeo, não mudou nada. Continua a mesma coisa. The Game não vale a pena, tá? Corre dele. Crazy Defense Heroes, cara, passou por várias questões recentemente, né? Principalmente por causa do saque, e aquela questão toda de o game não possibilitar que você remova os tokens do game. Mas, a gente teve uma notícia boa, quem não viu esse vídeo, dá uma voltinha lá para ver. Que eles falaram que vão pagar os tokens agora dia 11 de fevereiro. Eu ainda vou deixar ele aqui, tá? Não vale a pena jogar, porque ele realmente é um game divertido, tem uma estratégia que é bem legal você montar o seu time, pensar em como defender a torre. Mas se ele realmente fizer esse pagamento agora em fevereiro, e ele perpetuar o modo Play to Earn dele, é bem possível que em março ele entre aqui, tá? Por enquanto, vamos deixar ele aqui até esperar o desenrolar desse assunto. Vale lembrar, tá? Que todos os jogos que eu estou trazendo aqui, tem vídeo no canal. É só você ir lá procurar se você quiser ter mais detalhes sobre eles. Forest Knight, cara, na última eu acho que eu tinha deixado ele no feijão com arroz ou algo do tipo, mas eu vou deixar ele em procura outra coisa. A primeira vez que eu fiz a lista, não tinha tantas opções de jogos gratuitos com gameplay interessante, né? Agora já começaram a aparecer outros jogos com essa proposta, e eu acho que esses começarem inicialmente com uma mecânica um pouco mais simples, vão terminar naturalmente ficando um pouco para trás. Vai ser uma evolução. Vai existir pessoas ainda jogando, é claro, mas não necessariamente eles vão se perpetuar por muito tempo no top, tá? Então se você procura um jogo NFT gratuito, eu acho que talvez tenha outras opções melhores do que Forest Knight. O League of Kings, eu vou deixar aqui também no Procura Outra Coisa, tá? Porque pelo mesmo motivo do Forest Knight, você consegue jogar, é até um pouquinho viciante você administrar ali a sua cidade, controlar todo aquele reino. Mas como NFT, eu não acho que funcione tão bem. A verdade é você conseguir vender os seus produtos para adquirir tokens, e ele ter sido listado na Binance. Mesmo assim, eu acho que não vale a pena ainda, possivelmente ter outros projetos melhores que você consegue encontrar nesse universo. O Mirfor, para mim, ele ainda continua no Vale a Pena Jogar. Tem muita pessoa que critica o Mirfor, a moeda derrete, oscila bastante, guildas dominantes, comunidade às vezes um pouco tóxica. Fora a questão da dificuldade de você adquirir. Mas eu fiz uma enquete recente no meu canal, e para minha surpresa, o segundo colocado da lista, como game NFT que a pessoa conseguiu tirar dinheiro jogando, tá? Então realmente, eu acho que apesar dos pesares, de toda a crítica que ele sofre, ele ainda é um dos melhores jogos NFTs, sim, da atualidade, tá? Eu não jogo mais Mirfor por causa do tempo, que exige um tempo considerável para você jogar ele, e eu estou ocupado com outros projetos, mas eu ainda deixaria ele aqui, tá? O My Master War, eu vou deixar também no Procura Outra Coisa. Você consegue jogar gratuitamente, mas para conseguir tokens ou qualquer outro tipo de rentabilidade, é praticamente impossível. Se ele tivesse uma gameplay pelo menos melhorada, eu deixaria ele aqui em cima. Mas como ele não tem nenhuma gameplay que vai te levar por muito tempo jogando, vamos deixar ele aqui em Procura Outra Coisa também. Skyweaver, é... eu sou suspeito para falar de card game, sabe que eu gosto muito de card game, e para mim o Skyweaver ainda tem um grande potencial de explodir. Eles só precisam ajeitar a questão econômica deles, para o game ficar realmente atrativo para os jogadores. Se bem que a opção deles, e não ter um token, e manter uma moeda padrão, como o SDC, para conseguir vender as cartas e comercializar elas, não é de todo ruim. A gente viu a quebra que teve recentemente em vários jogos da NFTs, que a moeda despencou lá e os lucros desceram lá para o abismo. Então, uma ideia de uma moeda padrão, talvez não seja algo ruim a se considerar, tá? Eu, particularmente, não gostei no início, mas hoje, talvez, eu tendo a mudar um pouquinho a minha opinião, pelo menos, ver o que eles querem apresentar. Eu só acho que, dentro do Skyweaver, eles precisam ainda mudar a questão das cartas. Você ter cartas ali, que você adquire gratuitamente, e o equivalente delas é NFTs, que não tem mudança nenhuma para gameplay ou para competitividade, afeta bastante esse tipo de jogo, cujo foco é o competitivo online. Então, é meio complicado falar da questão econômica, por isso que o Skyweaver não está aqui em cima, mas, com certeza, se eles acertarem esse caminho, eles vão chegar lá. Então, por isso que eu deixo em Vale a Pena Jogar, porque, além disso, ainda é um baita game. Sorari, procura outra coisa, e você está vendo que vários jogos que estavam aqui no meio estão caindo, né? E é justamente por causa desse efeito que eu estou falando para vocês. Todo dia, praticamente, saem jogos NFTs novos. E a forma da gameplay deles tem evoluído bastante. Você vê projetos como o Gunstar, que a gente vai falar daqui a pouco, pegaram mecânicas do passado que funcionaram muito bem, e estão atrelando agora em novos projetos com essa mecânica. Então, esses daqui vão ficar para trás, na minha opinião. Para eles serem sustentáveis, são as pessoas que já estão no projeto e vão tentar manter ele vivo. Mas, para ser atrativo para novos jogadores, vai terminar diminuindo um pouquinho. O Sorari tem a vantagem de ser um game voltado ao futebol. Tem muita gente que admira e acompanha. E, principalmente, para ele ter um parâmetro no mundo real, talvez isso dê um pouco mais de longevidade para ele. Mas, como não tem uma gameplay que vai te fazer jogar por muito tempo, e, além disso, de todos os que eu trouxe aqui, ele tende a ser o que mais exige investimento, eu vou deixar ele aqui também. Gunfire Hero, cara. Eu sou suspeito para falar, mas eu vou deixar o Gunfire Hero aqui em cima. O jogo é bom, você se diverte, possui oportunidade de expansão, e o problema que a gente tinha da moeda não ser paga, não conseguir sacar, tal tipo de coisa, foi solucionado. Não é da forma que a gente gosta, mas eles liberam datas esporádicas ali, geralmente uma vez na semana, que você pode efetuar o saque dos seus tokens, tá? Então, hoje, o Gunfire Hero se encaixaria no jogo, se diverte e também ganha dinheiro. Por isso que eu deixo ele aqui em cima. Ele exige que você jogue ali um tempinho considerável, pelo menos uma hora por dia, para conseguir gastar sua energia e farmar os tokens. Mas é relativamente simples fazer isso, tá? Quem gosta mesmo da gameplay e do estilo, com certeza vai achar no Gunfire Hero um bom lugar. O Teitan Arena, depois de muita discussão, no último vídeo, eu acho que ele foi o jogo que mais sofreu aqui com a comunidade criticando ele. Ele estava aqui em cima, eu vou descer ele para feijão com arroz, tá? Diferente desses outros quatro que estão aqui embaixo, ele possui uma gameplay, isso é inegável. Você pode jogar ali com os amigos, com uma guilda, ou até mesmo sozinho, e se divertir jogando. Mas, para ganhar dinheiro, aí é outros 500, tá? É praticamente impossível. Sem NFTs, você vai passar raiva e vai uma hora quitar do jogo. Por isso, eu vou deixar ele aqui no meio. Por respeito à forma como ele foi construído, a comunidade do Teitan Arena que existe é bem grande, por ele cumprir o critério de ser um jogo que você joga. Mas a questão de dinheiro sai fora que não compensa muito não. O Bomber Party vai ficar no mesmo lugar aqui, tá? Para ganhar dinheiro com ele é bem difícil, não é tão simples. O jogo é relativamente novo, lançou ainda esse mês. Então, possivelmente várias melhorias e manutenções, que até em desempenho ele peca um pouco também, devem vir a ser acrescentadas e ele melhorar. Mas eu não acho que a questão econômica vai mudar muita coisa. Então, se você quer jogar para se divertir, tem 200 níveis para você passar se você quiser. Jogar online também dá. Você consegue fazer isso, mas para tirar uma grana é relativamente mais complicadinho. Tem vídeo aqui no canal, se você quiser mais detalhes do Bomber Party, procura lá que você vai encontrar. Cara, o Gunstar é bem difícil, tá? É bem difícil. Daria para colocar ele aqui pelo critério de ele ser jogável, muito jogável inclusive, mas que não paga, tá? É difícil de você conseguir extrair dinheiro. Mas eu vou deixar ele aqui por causa da gameplay. É bem difícil tomar essa decisão, mas eu vou deixar ele aqui porque a gameplay do Gunstar, para mim, é relativamente muito boa. Fãs do gênero Gumball, de Warms, de The Tank, vão encontrar aqui um lar com certeza. E você consegue acumular tokens, né? Mas mais para frente vai exigir que você invista para conseguir tirar esses tokens do jogo. Mas a gameplay dele é muito bem feita, a qualidade gráfica dele, o desenho, a arte gráfica, está bem legal também. Então eu colocaria ele aqui em cima, mas por muito pouco ele não fica aqui também com esses outros, tá? Mas eu acho a gameplay do Gunstar, por exemplo, muito melhor que a do Bomber Party, e até mesmo que a do Titan Arena. Mas aí é opinião minha, vocês ficam livres aí para ler nos comentários também, onde vocês colocariam ele. O Heroes TD, eu vou deixar aqui, galera. Procura outra coisa, tá? Eu analisei ele recentemente, ele poderia estar aqui, mas eu acho que a gameplay dele não cativa tanto assim. É um Defense Tower, mas a estratégia é bem limitada, o foco está no PVP, que não é tão interessante, porque você enfrenta vários outros adversários que têm NFTs no jogo. Para ganhar dinheiro é muito difícil também. Dentre todos esses que estão aqui, eu acho que ele é o primeiro, né? Porque ele é mais avançado realmente que todos esses anteriores, mas não chega a ser tão extraordinário a ponto de ficar pelo menos aqui no meio. O Idland, cara, o Idland foi outro que sofreu bastante o hate da galera, tá? Foi difícil, ele passou por uma fase de transição, de mudança muito grande, principalmente porque ele teve que reajustar algumas coisas técnicas do próprio jogo, porque entrou muita gente, eles não esperavam isso. Mas assim como o Gunfire Hero, eu também deixaria ele num jogo que você consegue jogar. A diversão dele é um pouquinho limitada, tá? Porque é mais farming, então não tem tanta gameplay, mas você também consegue extrair um pouquinho de dinheiro dele, o que é bem legal, tá? Você vai ver que a grande maioria desses jogos que eu falei aqui para baixo, e de todos os jogos NFTs gratuitos, não tem um play to earn funcional. Então termina que a gente hoje é meio restrito aos poucos que pagam. Por isso que esses daqui ficam no topo da lista. Se tivesse mais opções, é bem possível que eles desceriam tranquilamente. Entre o Gunfire e o Idland, eu fico com o Gunfire, tá? Por causa da gameplay. Mas eles se encaixam nos critérios dessa classificação. Você consegue jogar de graça, se diverte, né, o Idland mais ou menos, mas você também consegue ganhar dinheiro, mesmo que seja pouquinho e que seja difícil, mas você consegue extrair. Então por isso ele está aqui. Cara, o Crypto Royale é difícil de colocar em alguma classificação, tá? Pelos critérios, ele ficaria aqui em cima também. Você consegue jogar, você consegue extrair dinheiro, mas não é divertido, cara. Vira mais um trabalho ali que você tem que ficar o dia inteiro na frente do computador, batalhando ali contra outras pessoas, né, para tentar tirar a sua grana. Então ele encaixaria aqui, mas eu vou jogar ele um pouquinho para baixo, tá? Eu acho que, diferente de todos esses que estão nessa classificação, você consegue tirar uma grana sim. E é relativamente simples a mecânica como é feito o Crypto Royale. Parece que ele foi feito para ser fácil mesmo, para você extrair dinheiro rápido e esse tipo de coisa. É um dos poucos NFTs gratuitos que fazem isso. Mas, como eu disse, não é um jogo, cara. Então é bem possível, tá? Que ele caia para cá. Na verdade, mudando já a minha opinião, eu vou deixar ele aqui, tá? Não é um jogo, galera. Tem ali uma forma de você ter uma gameplayzinha, mas não é um jogo. Então não dá para deixar. Mas fica a dica que dá para você tirar dinheiro com ele, tá? Isso sim. Mas é uma opção para quem busca exclusivamente a parte de rentabilidade. E o Gods Unchained, cara? Gods Unchained continua aqui em cima. Para mim, ainda é o melhor jogo NFT gratuito da atualidade. Tem o melhor Play to Earn. Recentemente, teve o evento Blessing of the Gods que fechou, né? E muitas pessoas ficaram preocupadas com a forma que eles tratariam o Play to Earn daqui para frente. Mas em menos de uma semana eles já responderam, criaram um novo evento, mudaram recompensas e o game está a todo vapor de novo, tá? O único problema do Gods Unchained, todos nós sabemos, é que ele é o único aqui que opera dentro da rede Ethereum. Então, taxas abusivas, valores muito complicados para você sacar. E se ele fosse na rede Binance, eu tenho certeza que ele seria o número um do mundo, tá? Acho que ele viveu um pouquinho muitas escondidas. a Ethereum faz muitas pessoas fugirem dele, mas ele continua sendo um game totalmente relevante. E a lista de hoje foi isso, mas eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam, principalmente dos jogos que entraram na nossa lista e quais são aqueles que não estão aqui ainda que eu tenho que trazer para o canal para na lista do próximo mês eles aparecerem. Lembra que a gente está falando já de 17 jogos NFTs gratuitos, cara. E eu acho muito legal trazer esse conteúdo porque ajuda vocês a tomar decisões e evitar perder tempo jogando um game ali que não vale a pena. Então, por hoje é isso. Foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Os vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.